Neste vídeo aprenderemos como achar o ponto de inflexão de uma função polinomial. Bom pessoal, para tratarmos de pontos de inflexão, devemos antes de mais nada saber o que é um ponto de inflexão. Eu tenho aqui representado uma curva e observe que esta curva está com a curvatura voltada para baixo. Então eu posso dizer que a concavidade está voltada para baixo. E a partir de um dado momento aqui, a curvatura passa a estar voltada para cima. Eu posso dizer que a concavidade está voltada para cima. Este ponto onde esta inversão acontece é o ponto de inflexão. Então eu vou ter um valor por x aqui de inflexão. E aqui, se eu observar bem, eu vou ter um y de inflexão. E é isso que nós vamos encontrar. O ponto onde acontece esta inversão de concavidade. Então, vamos dar uma olhadinha como podemos achar este ponto. Para a gente determinar o ponto de inflexão de uma função polinomial, eu vou sugerir a vocês quatro passos que eu geralmente uso e sempre me auxilia muito. Primeiro passo, que aqui está, a gente tem que achar a derivada segunda. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, que aqui está, a derivada segunda que eu encontrei, eu igualo a zero. E vou achar o x de inflexão. Ou seja, a abscissa do ponto que dá a inflexão, que faz a inflexão acontecer. Posteriormente, eu coloco este x de inflexão aqui em cima de uma reta. Pego um valor de x anterior e um posterior a este ponto de inflexão. Qualquer valor é válido. Peguem valores agradáveis, números inteiros de preferência. Este valor que vocês coletaram daqui, você substitui na derivada segunda. Se der um valor positivo, é porque a concavidade é voltada para cima. Se der um valor negativo, é porque a concavidade é voltada para baixo. Então esses são os passos que eu deixo para vocês. Anote em um papelzinho, porque eles são muito importantes. Bom pessoal, a partir desse momento, vamos então aplicar esses passos que eu dei para vocês. E uma função polinomial, que eu apresentei no vídeo anterior. Aqui está a função polinomial apresentada no vídeo anterior. E aqui está o gráfico que ela gerou. Então, em cima deste gráfico é que eu vou discutir. Vocês observem bem que esta função, que tem o mínimo, o máximo e o mínimo. Não deixem de assistir o vídeo anterior, pessoal, para ter um bom aproveitamento deste vídeo. Eu apresentei para vocês como encontrar esse mínimo, esse máximo e esse outro mínimo. Ok. Isso já foi feito no vídeo passado. Agora, eu vou encontrar o ponto de inflexão. Em algum lugar aqui, eu estou vendo, não sei aonde é. Em algum lugar por aqui, a concavidade que é para cima, a curvatura está para cima. Neste momento aqui, ela passa a ser para baixo. É isso que eu quero achar. Eu quero achar quem é esse X, onde isto acontece. E posteriormente, eu vou achar também o Y. A mesma coisa acontece do lado de cá, pessoal. Vocês observem bem que a concavidade é voltada para baixo. Em algum momento aqui, não sei qual é, a concavidade é para cima. E, novamente, vamos descobrir quem é o X aqui e quem é o Y aqui, posteriormente. Então, este é o nosso trabalho. Descobrir a inflexão aqui, a inflexão 1 e a inflexão 2. O gráfico poderá ter uma, duas, três, quatro inflexões, quantas forem necessárias. Neste caso, eu estou vendo que, pelo jeito, tem duas inflexões. Mesmo que eu não saiba, eu vou descobrir isso na hora de fazer os cálculos, aplicando aqueles quatro procedimentos que eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, então, colocando em prática. Aqui nós temos a função, vamos achar a derivada segunda. Entretanto, para achar a derivada segunda, eu terei que achar, inicialmente, a derivada primeira. Então, a derivada primeira, passa esse 4 para frente, vai dar 12X³. Subtrai um lá de cima. O 3 para frente vai ser mais 12X². e, finalmente, menos 24X. Aí está, então, a derivada primeira. A derivada segunda, agora, vamos derivar mais uma vez, F. E aí é que eu irei achar o nosso primeiro passo. Já coloquei aqui o primeiro passo, para a gente não se perder. Vamos numerando. É interessante colocar os números assim. F2' passa para frente o 3, vai dar 36X². Esse 12 passa para frente o 2, vai dar mais 24 vezes X. E esse aqui, 24X derivada de X é 1, fica só menos 24. Aí está, então, a segunda derivada. Já encontramos, então, a segunda. Próximo passo, eu igualo isso aqui a zero. Aqui está, então, já igualei a zero. Outra coisa que eu posso fazer, eu estou vendo que todos eles, todos os coeficientes, são múltiplos de 12. Então, aproveitando para diminuir os números, eu posso dividir tudo por 12 para simplificar. Passando um pouquinho para cima isso aqui, então, vai ficar 36 dividido por 12, dá 3X². 24 dividido por 2 vai dar mais 2X. 24 dividido por 2 dá menos 2. E aqui, zero dividido por 12 e continua sendo zero. É importante ressaltar, pessoal, que para fazer essa simplificação, tem que ser feito dos dois lados do sinal de igual. Ou seja, ambos os membros devem ser divididos por 12. Ok. Isso aqui para nós é uma básica, uma equação de segundo grau. Vamos agora achar o A e o B. Coloquei rapidamente para vocês aqui a fórmula de básica, não vou perder muito tempo com isso. Substituindo o A, o B e o C aqui dentro dessa fórmula, eu vou encontrar... Bom, aqui está, pessoal, já coloquei o resultado final após usar a fórmula de básica. Achei que um dos pontos de inflexão é 0,55 e o outro ponto de inflexão é menos 1,2. O próximo passo que eu terei que executar vai ser, aqui está o terceiro passo, colocar sobre uma reta, né, esses dois valores, pegar um valor anterior e um posterior. Então, vamos para esse passo. Bom, já coloquei os valores aqui em cima de uma reta, conforme eu tinha anunciado no terceiro passo. Tem que pegar um valor anterior a menos 1,2. Eu vou pegar o menos 2. Eu já indiquei para vocês. Peguem números agradáveis, números inteiros. O número mais agradável que eu poderia pegar entre menos 1,2 e 0,55 é o zero. E depois do 0,55, eu acho que o número melhor que eu teria que pegar é o número 1. 1 vem depois de 0,55. Ok, feito isso, vamos agora para o quarto passo que diz que eu tenho que pegar esses valores em vermelho que eu chutei, eu tenho que colocar na derivada segunda para calcular, para ver a concavidade. Já coloquei a derivada segunda aqui para vocês. Então, vamos para o cálculo. Derivada segunda, calculando o valor para F'' vai dar 36 vezes menos 2 ao quadrado mais 24, que multiplica menos 2, menos 24. Aí está, pessoal. Fazendo esse cálculo, o que nós vamos obter? Eu obtive 72 aqui mostrando para vocês, o número positivo, e por isso a concavidade, se é positivo, aqui está, é voltada para cima. Então, vai ser voltado para cima porque carinha feliz, é positivo. Vamos agora calcular o F'' duas linhas de zero para ver o que nós vamos encontrar. Aqui está 36 vezes zero, 36 vezes zero ao quadrado, substituindo zero agora no lugar do x, mais 24 vezes zero, menos 24. Então, F'' duas linhas de zero vai ser menos 24. Pessoal, é negativo. Se é negativo, concavidade para baixo. Então, aqui, menor que zero. Por isso, então, a concavidade para baixo, carinha triste, porque a concavidade é para baixo, sinal negativo. Finalmente, a F'' de 1, vejo que os números que eu chutei, eles são agradáveis, eles ajudam, porque são números fáceis de executar. Agora, o F'' de 1, então, substituindo 36 vezes 1 ao quadrado, mais 24 vezes 1, menos 24. 24 corta com 24, esses dois aqui se cancelam, vai ficar 36 apenas, que é positivo. Então, a derivada segunda vai ser 36 maior que zero. Novamente, deu positivo. Se deu positivo, carinha feliz. Concavidade para cima. Então, aí está, pessoal. Vamos agora calcular. Já sei que aqui, neste lugar aqui, a carinha é feliz, é para cima. Acabamos de ver isso. Aqui está. Aqui no meio é carinha triste. E aqui do lado de cá, carinha feliz, também aqui está. Aqui está, então, carinha feliz. Bom, pessoal, eu sei o valor do x aqui, mas eu não sei o valor do y. Vamos agora calcular o valor do y, que faz com que esse ponto inverta a concavidade. Então, vamos calcular o valor do y em cima desses valores aqui. Já sei que antes dele é para cima, depois dele a concavidade é para baixo, mas eu sei o valor do x. Aqui está. Vamos para o y, então. Então, vamos calcular substituindo menos 1,2 f de menos 1,2 dentro do x, igual, só substituindo 3 que multiplica menos 1,2 elevado na quarta. Então, pessoal, estou substituindo onde tem x o valor de 1,2 negativo. Bom, aqui está, pessoal. Já fiz a substituição em todos os x e também já executei o cálculo, que não é o objetivo. Esse vídeo, o cálculo, vocês têm que saber fazer. menos 1,97, mais ou menos, né? Agora que nós achamos o valor aproximado, vamos para o x, 0,55. Então, f de 0,55. Novamente, eu vou substituir dentro de cada x o 0,55 e executar os cálculos. Bom, pessoal, já fiz a substituição e já também executei o cálculo. Então, o f de 0,55 e completando o ponto de inflexão é 13,3. Aí está, então, os dois pontos. Esses valores que eu achei, a inflexão, que eu vou chamar de inflexão 1, menos 1,2, ponto e vírgula, menos 1,97, eu vou levar para o nosso gráfico. O outro ponto de inflexão, que eu vou chamar de 2, 0,55, eu vou colocar ponto e vírgula aqui para diferenciar da vírgula, 13,3. Ok. Então, aí estamos dois pontos com o x e o y já completinho. Vamos agora para o nosso gráfico. Bom, pessoal, aqui então está a função, aqui em cima, né? E mais ou menos o esboço do gráfico aqui, que eu já ilustrei no vídeo anterior, esse gráfico. E eu coloquei aqui para vocês um esboço, onde a concavidade é para cima, até um determinado valor aqui. Então, aqui está o desenho, onde f de x é o comportamento da função, e f, duas linhas de x em vermelho, é o sinal da derivada segunda. Então, o sinal da derivada segunda aqui é positivo, aí a boquinha é para cima. Se lembre daquilo que eu fiz, aquele desenho, concavidade para cima, assim, ó, porque é positivo a derivada segunda. Então, aqui, colocando, nós colocaremos assim, até um determinado momento aqui, ó, que é o menos 1,2 e o menos 1,94, que eu já calculei um ponto aqui, mais ou menos por aqui. A partir daqui, a boquinha é para baixo, assim, ó, novamente, até esse ponto aqui, onde temos o 0,55, aqui bem fraquinho, ó, com 13,3 que eu já calculei lá. E, a partir desse momento, se a concavidade aqui é para baixo, por essa que a derivada segunda é negativa, aqui está, derivada segunda, sinal dela. E o sinal dela vai dizer o comportamento da função em verdinho aqui, concavidade para baixo até aqui. A partir daqui do 0,55, o sinal da derivada segunda é positivo e a concavidade é para cima. Então, fica assim. Aí está, então, o gráfico. Claro que os máximos e mínimos, ó, meio borrado, mas vocês entenderam, né, pessoal? Aqui é o mínimo, aqui é máximo e aqui mínimo. Vídeos anteriores. Já ressaltei aqui esse comportamento, então, e assim nós encerramos ponto de inflexão de uma função polinomial. Talvez eu venha fazer outros vídeos de outras funções polinomais, também destacando ponto de inflexão. Mas, para garantir, pessoal, é bom inscrever-se no canal para se manter informado. Se gostou desse vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. Então, eu aguardo vocês num próximo vídeo.